Galera, essas perguntas são muito importantes para você direcionar alguns detalhes. Então, por exemplo, quantos alunos vocês têm? Eles têm as mesmas alimentações? Não, eles não têm. Então, tipo assim, imagina que você tem 200 alunos no boxe. Um já sofreu um acidente e tem falta de mobilidade por isso. Outro era extremamente sedentário. Outro estava acima do peso. Outro, nossa, esse aí é o perfeitinho, consegue fazer tudo. Esse é o que você não vai ter problema. Acho que eu não gosto desse aluno aí que está cheio de problema. Você é professor para resolver problema. Se um atleta, um atleta, Guilherme Malheiros, Kaique, Vitória, todos, todos têm problemas. Qual é o problema deles? Precisa melhorar o condicionamento físico. Esse é o problema. Então, eles estão no nível X. Quero chegar num pod do Games. Qual é o problema? O que está faltando? Cárdio. O que está faltando? Força. O que está faltando? Mobilidade. O que está faltando? Tempo de treino e estímulos. Calma. E o seu aluno é? Falta de mobilidade, falta de força. E é isso que você tem que pensar primeiro. Então, cada aluno, ele teve uma construção de vida diferente e ele vai ter algo que ele vai precisar diferente do outro. Só que hoje a aula é de snatch. Então, eu tenho que parar para pensar. Qual é o caminho que eu vou construir para quem não tem mobilidade? A aula é squat snatch. Como é que aquele aluno que não tem mobilidade, que quando ele agacha, ele vai lá para frente, vai fazer? Ele não vai. Eu vou obrigar ele a fazer? Não, isso vai ser perigoso. Acho que eu ia só dar o bastão. Ele vai fazer tudo errado, até com o bastão. Calma. Ele pode usar só um bastão, mas eu não preciso agachar. Ah, mas a aula é de squat snatch. Eu posso ele colocar para fazer primeiro, no aquecimento, um squat therapy. Para trabalhar aquela região. Mas ainda assim, ele não vai estar encaixadinho. Então, eu posso trabalhar as limitações. Vamos trabalhar primeiro um muscle, agora um power. Vamos diminuindo e diminuindo. José, esse é o seu limite. Esse hoje é o seu squat. E os outros vão poder agachar mais, porque ele já tem amplitude. Então, eu tenho que parar para pensar nisso, nessas adaptações de limitação. E se eu pensei em relação ao snatch, mas poderia ser qualquer movimento. Muscle up, pistols, toast to bar. Eu tenho que parar para pensar. Qual é o movimento principal e quais serão as variações que eu vou passar? Ah, precisa ter 10? Não sei, né? Vai precisar? Você vai dar conta de olhar as 10? Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Se tem um coach na aula, ele consegue dar uma conta visual de uma maneira. Então, quais são as adaptações que eu tenho que passar? Primeiro, adaptações seguras. Então, imagina que a gente vai ter, por exemplo... Vamos manter o snatch. E é na hora do odd. A gente vai fazer uma Isabel. Se eu for fazer, eu tenho que pensar que ele tem que ter controle de postura. Para ele controlar a postura e ser de uma maneira segura, eu vou ter que precisar adaptar o peso. Então, imagina que eu dou, por exemplo, 3 opções de carga. Primeira carga, 95 libras, 135 libras, que é oficial. Segunda carga, 85 e 125. Terceira carga, 75 e 115. Eu dei opções. Se o coach vê que essas opções não vai encaixar para aquele aluno, adapta mais. Então, tem aluno que pode fazer só com a barra ou, às vezes, sem barra. E qual é o problema? Só que não é porque não está escrito no quadro que eu não posso adaptar. Ou eu vou ter que ter 50 adaptações ali. Então, o coach é uma ferramenta muito, 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 muito importante para estar direcionando a aula. Aí vem a outra pergunta. Quantos coaches tem na aula? Só tem um? Ele tem uma alimentação. Ah, tem dois. Eu já trabalhei até em quatro coaches. Tudo tem um preço, galera. Mas tudo também depende o quanto que você quer investir em relação a isso. E aí, a visão amplia. Mas não é porque tem quatro coaches que vai ter 50 adaptações. Eu tenho que parar para pensar qual é o meu objetivo. A adaptação tem um objetivo coordenativo? A adaptação tem um objetivo de fortalecimento? A adaptação tem um objetivo de quê? Você tem que parar para pensar nisso. Senão, você simplesmente coloca uma adaptação, passa lá, tá, tá, tá. Aí já era. Não. Então, para e pensa qual é o seu objetivo. Agora, vamos parar para pensar, por exemplo, pistols. Ah, primeira adaptação que eu vou colocar na caixa. Segunda adaptação, para quem não tem mobilidade de tornozelo. Com manilha no pé, por exemplo. Todo mundo vai conseguir. Todo mundo vai conseguir. Eu posso na caixa. É a caixa, né? Mas ainda assim, eu tenho adaptações aqui de altura. Então, tem pessoas que não vão conseguir agachar muito. E tem pessoas que estão quase chegando na paralela. Eu tenho caixa. Eu tenho step. Eu posso aumentar a altura desse step. Eu tenho anilhas. Eu tenho caixa de 30, 40, 50, 60, 70 centímetros. 70, a pessoa está de pé. Se ela for muito alta. Então, você pode parar para pensar em relação a isso. E quem, de repente, vai fazer o movimento e só tira o calcanhar do chão? Eu só coloco ali uma anilha. Vamos dizer assim. Mas é momentânea essas adaptações. Porque eu tenho que trabalhar mobilidade de tornozelo, mobilidade de quadril, mobilidade, fortalecimento, um monte de coisa para fazer com que ela vá chegando mais próximo possível do movimento RX com o tempo. Outro tipo de adaptação que eu tenho que parar para pensar é quantas vezes na semana o meu aluno vem. É muito complicado quando tem aluno que vem, por exemplo, tem planos, né? Tipo, para o local é legal? Opa, legal. Plano de duas vezes na semana, plano de três vezes na semana, plano ilimitado. Só que imagina que a pessoa vai três vezes na semana. Segunda, quarta e sexta. Só que de terça e quinta, teve um estímulo, por exemplo, de resistência muscular. E ela não foi. Vamos dizer assim. Aí na semana seguinte, ela mudou, né? Ela vai três vezes na semana. Agora ela foi de terça, quinta e sábado. E aí teve um treino de resistência muscular, mas na semana anterior já teve esse estímulo. E ela não foi. Se o professor não souber direcionar, bum! Inflamação, inflamação, inflamação. Só que, como é que eu vou saber? Tem duzentos alunos. Como que eu vou saber? Você não precisa. Você pode ter um visual ali, pode. Mas você pode direcionar. Galera, quem não veio semana passada nessa aula, diminui o volume. Senão você vai ficar muito dolorido. Esse tipo de informação, aquela pessoa recebe que não foi. Mesmo de repente o coach não viu. Era de um outro horário. Ele dá aula às seis da manhã e essa pessoa vem às oito da noite. Então com essa informação, ele já direciona e ele já corrige tudo nesse sentido. Coloca ela de uma maneira segura. Se não, ela vai fazer o movimento, vai ficar muito dolorida. Deadlift, por exemplo. Semana passada a gente teve uma Daiane. 21, 15, 9. Handstand push up. Deadlift com handstand push up. Na semana seguinte, imagine que eu coloquei um estímulo. Foi um 45 movimentos. 21 mais 15 mais 9 de volume. Se na semana seguinte eu coloco um four time. 50 deadlift. 50 burp over the bar. E 800 de corrida. Esse é o odd. Eu trabalhei um volume muito parecido. Se a pessoa veio semana passada, provavelmente ela não vai ficar tão dolorida. Mas se ela não veio, fazer 50 deadlift direto. Mano, direto não. O que eu digo é na sequência. Vai ficar muito dolorido. Se o coach não direcionar o volume, o peso, ferrou. Então o coach tem que estar muito atento em relação a esses detalhes. Muito, 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 muito atento. Todas essas informações, elas vão estar no meu curso de periodização e programação. Você fazer uma periodização para atleta que vai fazer todos os dias, ele não falta, ele faz tudo bonitinho, é uma coisa. Você fazer uma programação para boxe, isso e aquilo, é outra. Mas tem que tomar muito cuidado em somente ler o que está escrito na lousa para passar para os alunos. Tem muito mais informação envolvida para que o treino seja eficiente, que ele seja seguro e tenha caminhos para serem construídos. Mas a peça principal para reproduzir tudo isso é o coach. E o coach precisa estar o mais preparado possível. Então fique esperto que o objetivo é você, como profissional, se preparar para dar a melhor aula do mundo.